E aí pessoal, estamos aqui com mais youtubers! Eu nunca sei com as introduções dos youtubers. Hoje trago-vos Gabriel Ferreira. Vocês conhecem, não é? O mágico. Tudo bem, tudo bem. Gabriel Ferreira aí na casa, literalmente. A dormir na casa, literalmente. Hoje vamos fazer um desafio. Hoje o desafio é Guest de Youtuber. Tipo, é aquele em que mostramos as fotografias ampliadas e temos que adivinhar qual é o Youtuber. Yeah, exatamente. Nós também gravámos um vídeo para o canal do Gabriel que vai estar aqui na descrição. Portanto, depois vão lá, dão um check. Podemos fazer a Pedra do Papel de Soura, não? Ok, vamos lá. Vamos lá. Quem perder, acho que quem perder começa. Quem perder começa, ok. Pedra do Papel de Soura. Começas. Acho que os primeiros vais descobrir muito fácil. Espera bem reconhecer os youtubers. Ok. Será que é muito fácil? É MUITA FÁCIL! Um ouvido! Mano, eu acho que é fácil, mas também foi porque eu vi a foto inteira. Eu acho que sei quem é. Eu acho que sei quem é. Eu acho que sei quem é. Tens de dar a resposta e dizer é esta e ponto final. Não vale hipótese. Ok. Eu acho que ia ser o Beauty. Não, mano. Ou é o Inês Baixinha. Não, mano. É o Inês Mocho. Pum! Eu perco sempre com o Inês Mocho. Juro-te. Olha, ontem eu já sabia que irei. Pum! A primeira pessoa que me vai a cabeça é Inês Mocho. Mas ontem... Ontem não. No outro dia estava a gravar também um guest youtuber challenge. E também não acertei quanto foi Inês Mocho. Ok. Agora sou eu. Vou pôr tipo o mais difícil de todos. Porque eu acho que não. Quer dizer, eu acho que tu segues esse youtubers. Então te deves para o like e depois vais descobrir. Ok. Ai. Calma. É um cantor? Não sei. Parece aquele gajo da voice do Simon. Não sei. Mas calma. Deixa-me mandar uma pessoa para o ar. Não sei mesmo. É que eu não sei mesmo. Eu estou a olhar para aqui e não sei mesmo. Comecei lá pelo mais difícil. Acho que esta é aquela coisa. Não, mas então vá. Não sei se esse gajo tem Youtube na mesma. Mas eu digo aquele gajo da voice do Simon. É o Ant. Vai ser engraçado. Tumba. Uma boca. E um queijo. Um queijo com um bocadinho de pelo. Pois é que eu acho que vais descobrir. Estás a dizer que tipo nunca tem barba e agora tem esses bocadinhos. Ah, então não deve acompanhar. Acompanhas? Tu sabes quem é a certeza. Aposto aqui que tu sabes quem é. Quem te dizia que este gajo nunca vai ter barba. Há tempo que uma vez foi à televisão e também comentaram isso. Não vais... Posso dizer quem? Eu não vou mesmo. Calma. Acho que nem que é, acho que nem que é. É um nerd, mãe. Tu não sabias disto? Não. Ele, tipo, ele nunca tem barba. Estão sempre a usar para não ter barba. Sim, porque não tem barba. Ah, agora tem uns pelinhos. Agora tens pelinhos. Pois é que eu fico uns pelinhos. Quem é? É uma falda. Boa! Uma falda, sei, mãe. Uma falda creative. Nice. Esta também vais adivinhar, sinceramente. Ya, também a outra ia adivinhar. Com um queijo com pelo. Pode? Não, mas esta aqui eu acho que me vais adivinhar. Posso? Pode. Ah, eu acho que é... Tens de dar as fases da final. Sei lá, eu ia dizer. Eu tenho três hipóteses. Eu tenho três... Diz as três hipóteses. Eu acho que é. Ou é... Eu acho que é Angie, mas parece loira, portanto acho que não é Angie. Tens de dar uma final. Acho que é a Barbara Bandeira. Ela também é youtuber, acho que é. Sim, sim, sim. Conta-te, tem vídeos no YouTube a cantar. Mas ao mesmo tempo acho que é a Roxinha quando estava loira. Tens de dar uma das três. Tens de fazer... vai ter que ser o lindo. Estou a tentar... Isto é a Marcelares. Isto é o queixo. Isto é esta parte daqui, olha. Vem. Ah, esta parte daqui. Acho que é a Barbara Bandeira. Mano, é Angela. É Angie! Eu não acredito. Ah, mas ela vai parar de ser pela mania. Desculpa! Desculpa! Ô Angie, isto é uma foto de quando? Sei lá, fiz uma banca de scroll, sabe? A sério? E ela vai me matar. Um, dois e... É o... Cabana. Cabana! 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 Mega próxima! Estamos aí na via! É André! Foi o Fraga a ser uma boca bem peculiar. É uma boca bem. É isso os dedos. São mais peculiares. Exatamente. Se não acertas esta... Ainda mais é que tem a ver com a qualidade. Vem as Fochinhas! Está aqui a original. Fale isso. Já tinhas que acertar. Quem é este nariz? É Sofiazinha. Naturalmente! Seu e a bebeauty! Fale! Um homem quando faz magia uma pessoa eu já não esqueço. Pronto. Agora... Ok. Esta aqui ou vais adivinhar logo ou vais ficar a pensar. Também são as dúvidas e não desfiar. Ok, vai. 3, 2, 1... Ai, não conheço. Conheces! Tu conheces! Tenho a certeza que tu conheces! Miguel Perez! Muito moreno! Só que eu tirei ali a uma parte mais clarinha que era para ver se disfarçava. Fazemos assim. Se eu adivinhar esta, ganhei. Se tu não adivinhar ganhas tu. Só para... Não, não! Só para ainda dar uma pica! Uma picazinha! Uma picazinha! Não ganhamos, empatamos! Ok, empatamos! Ok, então combinado! 3, 2, 1... Se adivinhares ganhas! Ai, eu não faço ideia. Isso deve ser uma youtuber de moda que eu não vejo certeza. Hummm... Tipo... É que eu não conheço youtubers, quer dizer, eu conheço youtubers de moda. Começo a apurar? Eu acho que começo a apurar. Eu acho que começo a apurar. Porar? Quem é que começa a apurar? Então me diga a Inês Voxinha. A Inês Voxinha? Mudei de repente, já não começo a apurar. Desculpe! Estava a ver? Mas... Eu não sabia! E depois... Mas sabe que começava a apurar a Inês porque já tinhas escolhido a Inês. Por isso que eu pensava que não é a Inês. Vais fazer a Inês? Não, não! Vais seguir! Tu ganhei! Estás completamente acabado! Malta, já sabem! Campeão! Gabriel Ferreira! Depois dou autógrafos! Pois bem pessoal! Foi então este o vídeo de hoje! Não se esqueçam de ir também ao canal do Gabriel! Ver o nosso vídeo de lá! Vê lá! Também de subscrever aqui o canal! Pôr um like! Comentem cá em baixo! Hashtag Gabriel é o melhor! Pronto! Hashtag queremos a desforra! Queremos ver a desforra! Também me parece bem! E... Voltamos então amanhã com um novo youtuber e uma opinião malta! Tchau!